Olá, tudo bom? Aqui é o Leo WG e vamos continuar agora com a configuração do nosso tema, aqui no arquivo de teme.iml E nesse vídeo eu vou estar falando sobre configuração base de estilização do tema. O que é isso? É tudo que virá pré-definido quando a gente instalar o nosso tema lá no Juma. Um exemplo, por exemplo, eu tenho aqui o tema já instalado, aqui em estilos, aquela parte lá que a gente vai falar hoje reflete basicamente essa aba de estilos. Então, quando a gente instala o tema, ele já vem aqui com alguns estilos, com alguns presents, que eu já até falei nas aulas anteriores. A gente tem o Core Styles, que vai ter aqui as cores padrões que serão utilizadas. Quer dizer, aqui vai ser a base das cores padrões e aqui vai ser, de fato, as cores primárias e secundárias que a gente vai utilizar no projeto. E aqui vai vir a estilização das seções, que vai ser utilizada no nosso layout. Então, nessa aula de hoje a gente vai deixar isso já pré-definido. Quando a gente instalar o nosso tema, a configuração que a gente fizer, que a gente fizer, nesse arquivo AEMO e nos outros arquivos, vai refletir nessa parte aqui de estilos do nosso tema. Ok? Vamos lá. Então, aqui no tm.aemo, só a gente seguindo aqui, então a gente tinha falado sobre a fonte. Aí vem aqui a parte CSS. Aqui ele define qual vai ser o copilador SCSS. Então, aqui tem uma classe, SCSSCopiler. Ele já identifica que vai ser essa classe que vai copilar o nosso SCSS. Aqui a gente tem a pasta, que ele vai monitorar para estar fazendo essa copilação. Aqui são os arquivos, que ele vai pegar e fazer a compilação, onde ele vai persistir. E aqui são as pastas que ele vai usar como override, onde os arquivos SCSS vão substituir os arquivos padrões do tema. Ok. Aí tem aqui os block variations. O que seria isso? São classes que serão implementadas, que serão colocadas, que você poderá usar dentro dos seus particles ou dos seus módulos que você for colocar no seu layout. Para explicar melhor sobre isso, eu vou abrir aqui também de novo o nosso tema já instalado, o hidrogênio. E vou vir aqui em layout. Então, essa configuração vai refletir aonde? Quando você instalar, criar um particle, aqui nesse canto esquerdo você pode escolher ou um particle do tipo simples, ou então um particle do tipo positions, que seriam os módulos. Então, ao puxar aqui para dentro do layout, ele tem aqui a seção de configurações, a aba de bloco, onde vai aparecer esse campo, variations. Onde você vai poder estar setando uma classe específica para esse bloco, certo? Ou você está setando essa classe, você pode setar quantas você quiser. Aí, lá nos seus arquivos SCSS, você vai fazer a estilização para essas classes específicas. Então, criando aqui, você pode criar quantas variações de blocos você quiser. Então, fazendo essa configuração, ela irá aparecer aqui nesses blocos do layout, certo? Mais especificamente na aba bloco, no campo variations. Então, o que a gente vai fazer aqui? Agora, a gente vai usar aquele arquivo de mapeamento que a gente fez em um vídeo anterior. Deixa eu abrir aqui. Que é esse aqui, ó. Então, para isso que serve o mapeamento, tá? Então, no nosso tema, eu não vou usar esses blocos, tá? Esses blocos variations, porque o nosso layout, ele é um tema one page, então ele não tem uma estilização para blocos de menu, nem para blocos de outras coisas dentro do layout. Então, eu vou usar isso aqui para estilizar os nossos títulos, para a gente padronizar o estilo dos nossos títulos. Então, eu sei que a gente tem quatro títulos. Então, eu vou fazer essa configuração aqui. Então, o que eu vou chamar de title variations. E aqui eu vou colocar título 1. Ok, já defini aqui os meus títulos. Então, quando o usuário, ele vier aqui e selecionar para mim, né, vir aqui em variações, selecionar para mim o título 1, por exemplo, e eu, quando eu salvar, lá no meu HTML, vai gerar uma classe com o nome title1, que eu vou poder usar lá no meu CSS para configurar. Então, a classe que tiver o title1, eu vou fazer toda a configuração para renderizar o título com borda pequena embaixo. Então, para isso que serve os blocos variations, né. Aí eu tenho os efeitos, aí eu vou deixar, aqui eu não vou mexer, aqui vem com o padrão, que é colocar a sombra na div, deixar a div com bordas arredondadas e o square para deixar com bordas normais, na borda quadrada mesmo. E eu tenho aqui também os utilitários, que funcionam da mesma forma, né, que são classes que você pode estar usando para fazer algumas determinadas configurações de estilo. Por exemplo, alinhar à esquerda, alinhar à direita, centralizar, enfim. Uma variação que eu vou acrescentar aqui é a dos meus botões, né, que eu tenho um mapeamento de botões. Eu quero que eu tenha um botão cheio azul, um botão cheio laranja, um botão vazio azul e um botão laranja e cinza. Então, eu vou utilizar, vou criar, né, uma variação de bloco para os botões. Então, quando eu renderizar um pático ou um módulo que tiver uma classe do botão cheio azul, então, todo botão que tiver lá dentro desse módulo ou desse pático, ele vai me dar a estilização que eu escolhi. Ok? Então, eu vou criar aqui um estilo, uma variação de bloco chamada botões. E aqui está as minhas variações de botões. Ok. Vamos seguir. Aí, a gente tem aqui a dependência, que eu não vou mexer, porque ele depende da versão 5.4 do componente, do Gantt, esse meu tema. E a gente parte agora para a parte do Admin Styles, né, que é justamente essa parte aqui, ó, da aba Estilos. A gente vai deixar já esses estilos pré-definidos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, no Core, eu vou usar a base e o Ascent mesmo. Ou seja, vai ser esses dois, essas duas seções, né, eu vou deixar elas assim mesmo. E aqui na Section Styles, eu vou alterar, porque aqui, por padrão, o Hydrogen, já vem com algumas configurações. Eu vou estar alterando essas configurações para as configurações do meu tema. E, novamente, eu vou recorrer ao meu arquivo de mapeamento, né, aqui em Sections. Então, eu vou colocar essas seções aqui no lugar das Sections. Certo, inserido. A única que eu vou deixar, no que estava aqui, é o Main, tá, o Main e o Footer. O Footer, porque no meu layout, ele tem essa seção. E o Main, porque é onde fica a renderização do conteúdo, né, do componente de conteúdo do DOOM, tá, porque isso você pode usar futuramente para renderizar os conteúdos do DOOM. Então, eu vou deixar ele padronizado aqui. Aí, a gente tem essa última seção, que é a configurações, que é essa parte aqui, ó. Configuration Styles, né, que, por padrão, ele traz aqui. Breakpoints e os menus, né, a configuração de Breakpoints e de menu. Então, os Breakpoints é para você definir os tamanhos de telas, né, para o sistema responsivo do site. Nessa parte também eu não vou mexer, vou deixar padronizado, que isso aqui é um padrão que é utilizado. Tá, então, aqui eu finalizo a minha configuração do arquivo teme.iml, tá. É interessante você dar uma conferida, tá, porque essas informações, se alguma for colocada de forma errada, né, pode ser que você tenha um erro na hora de instalar esse tema. Tchau. 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 Tchau.